Música dos cambos, promotores, novidade Let me put a ring on you Amor Já falei com teu pai, tua mãe Amor Não aguento mais Não dormi contigo Todo doi, todo doi, todo doi Não acorda tudo ao lado Todo doi, todo doi Quanto é que é esse louvolo? Quanto é que é esse fato? Quanto é que é esse garrafão? Quantas cabeças de gato? Que me guarde? Hoje mesmo pago Hoje mesmo pago Hoje mesmo pago Que me guarde? Hoje mesmo pago Hoje mesmo pago Chama aquele teu tio, chefe da família E aquela tua tia que sempre complica Hoje só saio daqui como teu marido A partir de hoje teu nome é mulher de zifo Te chamo meu nome, te chamo meu nome Te chamo meu nome, te chamo meu nome Te chamo meu nome, mulher de zifo Quanto é que é esse louco ou lu? Quanto é que é esse fado? Quanto é que é esse carrafão? Quantas cabeças de gato? Te chamo meu nome, mulher de zifo Vem que eu tenha que falar É com teu avô que só fala inglês Amor, eu vou inventar Vou voar na casa, rioneta Mas de hoje a mão não passa, não Hoje vou te pôr o aneal na mão Mas de hoje a mão não passa, não Hoje vou te pôr o aneal na mão Quanto é que é esse meu bolo? Quanto é que é esse fado? Quanto é que é esse garrafão? Quanto é que é esse garrafão? Quanto é que é esse garrafão? Dime quando é? Hoje me vou pago Hoje me vou pago Hoje me vou pago Dime quando é? Hoje me vou pago Hoje me vou pago Hoje me vou pago